É, o negócio de pegar aqui, ó Deixa eu ver Lá para o que lado, vamos ver aqui, ó Vem Lá para o meu, sabe? Por essas casinhas aqui Cara, minha tela tá grudenta demais, mano Ô, joguinho bugado de cor Bora, vamos lutar a Forja aqui, bora Ah, os caras vão querer ir pra cá, mano Ah, não? Olha os dois cornos Corre, corre bem Cadê a arma de Rússia? Tá aí na frente Achou? Achou? Tá vendo aqui? É, espere aí que eu vou achar uma Estão vendo, estão vendo, bolso Entrou um já Tem granada, não? Não tem Mas vai lá por cima Mas vai lá por cima É porque eles subiram, né? Com aquele carrinho lá Caramba, meu Deus do céu Mano, foi Opa, cara lá embaixo Nossa, deu um capa gostosinho do azeite ao amigo dele do lado Perdi Perdi Olha esses caras que correram aqui Tá vendo? Tá onde? Na sua frente? Tá na carga da frente Mentira Sem zoeira Sem zoeira Sem zoeira Pega bem Pega bem Fuzila bem Fuzila bem Tá, esse aqui Cadê bem? Os caras bem Um já foi Derrubou? Derrubei Meu amigo dele Não sei onde tá, mano Passado Amigo, você tá por perto Amigo dele Cadê? Cadê? Pode ficar aqui É nada Pode bem Nossa, que ignorância é? Mano, é subir-lhe um capa gostosinho Pra que brutalidade, moço? Essa aqui não é segurar as portas Não, não Não, já tenho Já tenho Já tenho Tô de boa Peguei o gel Eu acho que não, hein, mano Eu acho que só lá em cima, hein Mas bem Será que machucou? Machucou, moço Aí, pô Poxa, tô tomando tiro Poxa Poxa Ele tá te franqueando aí Tá me franqueando aí Isso é estranho Tá me franqueando aí Não tem O cara tá à frente, mano Mano, só se ele tiver uma mira biônica, mano Quer subir, moço? Nossa, o cara quase destruiu meu colete 4, mano Não esquece que tinha dois caras aqui, hein, Alito Olha a fama, moço, se alguém quiser Mano, só precisa de um pador, mano Opa, você que foi em Minas? Foi, foi, foi Deixa aí, amor, vem, deitar, vem Tem 40 aqui, Zé Já tô, já tô, já tô Foi eu agora Subi aqui Tritou matar a gente, tomando tudo na jabiraca gostosinho na gente Bora, só vou deixar a mina aqui Tô, já tô, já tô, já tô Então, tem drop ali, drop na nossa frente Deve ter cara lá também, viu Quer lá no drop? Termina, hein Termina Coloca ali no colete Coloca ali no colete Colocou? Ah Onde vai fechar agora? Bizzu Te amo, viu Seu Zé Ruela Lucas, olha que tá brincando, Ed Solta 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 Solta, Bizzu Pau, vai quebrar o teu lado, Playboy Tá achando que eu sou sua mãe, é? Valeu O que foi, Bizzu? Vai chorar, é? Eu acho que pegaram o drop lá É o carro vermelho ali Carro monstro? É Só tá muito ainda, mano A gente vai ter que tentar mitar nessa partida Vamos tentar, né? Uh, delícia Safe gostosa Safe, safadinho Tem quantos? Três O cara que eu matei Nem adianta nada Colocou a mina na janela? Tá Tá, eu vou ficar de olho aqui nessa janela aqui Mano Ficou certinho essa safe pra gente Ó, morreu mais um Mais dois Morreu dois Oxi Viu? Eu escutei umas quatro Olha Tá ouvindo? Agora não Bom, gente Eita, poxa Tá ouvindo agora? Agora tô Mais uma Morreu mais um Falta dois Pra gente ficar entre os dez E ganhar um pontinho, né? Fecha pra gente Ah, vai fechar mais Vamos lá na escola, mano Peraí, se tiver mina eu saio e caio Bora Eita Vai pegar a escola direto? Vai pegar a escola direto? É O meu tá dando uma largada gostosa Ó, mina, mina, mina Deixa o pau pro braço Deixa o pau pro braço Segura, cuzão Já tô muito bem O cara pode entrar só por aqui, ó Tá vendo? Já tô me vendo aqui, ó Sim, sim Mano, fechou pra gente bonito Porra, sai, 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 sai Eles tão querendo pegar o nosso posto, mano Agora é a hora Deixa os caras se matar Vou ficar aqui Vou pôr gelo O gelo dele Ah, nas costas Vai, representa ele Én líminis Ára, en sí É É É Það er Það er É É É É É É Troca e susto da peste Mas 26 Perdendo um 25 Tá bom